Totalmente acústico. 100 vírgula 5. FM o dia. Acústico. Acústico. Na semana maluca. Oferecimento Carrefour. Aqui você faz do seu jeito. Faz na sua. Faz Carrefour. Tá começando mais um Acústico FM o dia na semana maluca. Direto do espaço FM o dia. Na segunda-feira teve turma do pagode recebendo o fundo de quintal. Ontem teve ferrugem recebendo o Jonathan Alexandre. E hoje também estamos entre amigos. O cara vai receber Tiaguinho. Oi. Olha a pressão da galera. Olha aí. Lembrando. Lembrando que você pode ouvir pela 100.5. Curtir pelo aplicativo da rádio para celular. E também pelo nosso site. www.fmdia.com.br Onde você pode assistir a tudo que tá rolando aqui nas nossas câmeras. E ver de perto esse fã-clube maravilhoso. Oi. Hoje no Acústico FM o dia tem ele. Começando já com música. Rodriguinho. Bora. A senhora mais louca do rádio rola aqui. A senhora maluca. FM o dia. E aí, e aí, e aí, e aí. É isso, hein. Bate palma pro meu parceiro Tiaguinho. Cheguei, hein. Vem, meu dia. Vem. Quando sai pra me divertir. Logo vem você querendo discutir. Eu não posso andar pra nenhum lugar. Que você achar que quero te provocar. O que a gente anda passando. Que era pra dança, você notou. Minha vida tem que continuar. Sua também, então sai pra lá. Minha vida tem que estar feliz. Vem. Meu pé não é lugar de ninguém. Bora. Bora que fala tanta besteira. Porque eu não tô de brincadeira. Nem eu. Me segue de segunda a sexta-feira. Vai. Você tá muito baladeira. Parou. Para que fala tanta besteira. Bateira, beira, beira. Porque eu não tô de brincadeira. Nem eu. Me segue de segunda a sexta-feira. Você. Vai. Deixa comigo. É, Negrão. Sempre reclamou de mim. Pés questão de divapar. Pega a palma pura e agora vou aproveitar. Foi você quem quis assim. Não adianta reclamar. Quando for falar de mim. Para que fala tanta besteira. Porque eu não tô de brincadeira. Nem eu. Me segue de segunda a sexta-feira. Você. Para. 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 Para de palavra de cabeceira. Porque eu não tô de brincadeira. Nem eu. Me segue de segunda a sexta-feira. Ei. Você tá muito baladeira. Vai. Quando sai pra te ver de lá com você que eu não discute. E eu não posso dar pra nenhum lugar que você achar que quero te provocar. Porque a gente já passou, nem quero pra nada. Se eu não for. Minha vida tem que continuar. Sua também. Então sai pra lá. Minha paciência. Tem limites. 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 Meu perdão é do lugar de ninguém. Para de falar toda besteira. Que eu não tô de brincadeira. Me segue de segunda a sexta-feira. Você tá muito baladeira. Vai. E fala tanta besteira. Porque eu não tô de brincadeira. Me segue de segunda a sexta-feira. Você tá muito baladeira. Sempre reclamou, dá um papo, tem a minha. Sempre reclamou de mim, fez questão de difamar. Fez minha fama por aí, agora vou aproveitar. Não adianta reclamar, quando vou falar de mim. Vai. E fala tanta besteira. Me segue de segunda a sexta-feira. FM o dia. Você tá muito baladeira. Vem. Vai. E fala tanta besteira. Porque eu não tô de brincadeira. Nem eu. Me segue de segunda a sexta-feira. Você FM o dia. Semana Maluca da FM o dia. Que isso? Que pressão, hein? Sem parar. Sem parar. Negrão. Preciso tocar uma ideia com você. Aquela ideia de sempre. Você é brava. Já tô cansado de ouvir essa parada. Mas fala de novo. Então se liga. Vai. Quantas vezes eu vou ter que te falar que ela não presta. Mas sem ela eu não sou feliz. Eu tô cansado de tentar te alertar. Sai fora dessa. Tenho medo. Tenho medo de não conseguir. Tenho medo de não conseguir. Isso é vida. Não. Não. Vai. Vai. Não. 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 Quem sabe o outro dia a gente possa se encontrar Bate palma aí pro meu irmão TH, é palma, é palma É o fim do dia Impressão do céu Sabe o que que me lembrou? Sabe o que que me lembrou agora, né, Simão Moeta? Sim O que que eu tava revivendo aqui? O auditório da FM o Dia, lá na Riachuelo Pode crer Aquela lotação esgotada, a galera toda curtindo vocês Você sabe que esse dia o Thiago tava fazendo um show em Floripa, né? Exatamente E aí eu ia lançar essa música Palavra de Amigo E eu liguei pra ele e falei, cara, vamos lançar a música Palavra de Amigo Ah, fazendo show não, tava de férias Tava de férias, verdade Tô fazendo a música Palavra de Amigo e tal Então eu tô indo pra ir Mas você tá de férias, eu tô indo pra ir pra gente cantar junto Que a FM o Dia vai tocar Maneiro E ele foi, saiu da série Z, ele foi e gravou e a música virou esse sucesso O melhor de tudo que a gente tá fazendo agora, juntando vocês dois, Rodriguinho e Tiaguinho Aqui no espaço FM o Dia, agora na Barra A gente já tá aqui há quanto tempo, gente? Quatro anos Quatro anos já Quatro anos que a gente tá aqui na Barra Sensacional, também é um espaço maravilhoso Que a gente pode receber vocês Com essa galera também fantástica Quero dizer que é um prazer imenso estar aqui na FM o Dia Mais uma vez aqui na FM o Dia Que já é nossa casa A carreira inteira faz parte A FM o Dia se confunde com a nossa carreira E é um prazer imenso estar do lado do Rodrigo O Rodrigo é... Todo mundo sabe o carinho O amor que eu tenho pelo Rodrigo Meu irmão, meu parceiro Meu produtor, meu padrinho de casamento E um monte de coisa Isso aí Agora vocês dois podem se preparar Porque nós temos perguntas iradas e piradas também Ótimo Nós demos uma pirada na produção aqui E o Neguinho tá doido pra fazer perguntas Tá até leve hoje Tá até leve, né? Tá até leve com vocês hoje Então, tá no moral com os caras aí Perguntar pra o Rodriguinho aqui Rodriguinho, tu tá com o programa aí no seu canal do YouTube, né? Sim É... Você tá abrindo o seu canal pra todo mundo Uma coisa muito legal Não, não, não O canal tá fechado Conversa, hein? Canal fechadinho Olha aqui Você no canal Você tá mostrando todos os bastidores, né? Da tua turnê, do Xingaí E tá mostrando tudo que rola Enquanto, né? A galera não está vendo Sim Tem determinado momento assim Que tu fica Opa, isso aqui não dá Isso não pode Ou você tá liberando Tem vários momentos que eu falo Vários momentos Vários Para, para, para Isso não Isso não, tira isso Aí vai, não Principalmente na hora da dieta, né? Que eu fico ali postando meus pratos Meu treino Aí eu tô comendo aquele hambúrguer E ele vem filmar Eu falei Aí você vai me quebrar Aí quebra o nega fit Aí quebra o nega fit Mas assim É... Isso foi uma ideia que a gente teve Um mês atrás, mais ou menos Fazer o road Rodriguinho, né? A gente pega tudo que acontece Mas desde... O que saiu ontem, por exemplo Tá desde dentro da minha casa Eu com meus filhos brincando Eles chegaram um pouco mais cedo e tal E é tudo... É legal que é tudo... É tudo acontece ali mesmo Não tem nada combinado Hoje, por exemplo A gente tava vindo pra cá O carro quebrou Então a gente saiu no meio do mato Aqui da estrada E saiu gravando ali, entendeu? Então assim Não tem nada combinado E a galera tá curtindo bastante Isso é que é o melhor, né? Esse é o... Esse é o... Esse é o... Esse é o histórico que vai ter também, né? O canal é pra mostrar exatamente isso, né? Os bastidores As brincadeiras Mas acabei de gravar também Os bastidores da rádio ainda há pouco É ótimo, né, cara? Pra rede social Muito legal A galera gosta, né? De ver outra... Lógico A gente em outras situações É, exatamente Então vamos curtir vocês dois Então vambora? Bora! Vambora? Manda ver Vou cantar uma do disco novo Se você souber, você não souber Sou teu backing hoje Ah, moleque Vai, vai Meu sonho era chegar perto de você Hoje eu tenho a chance De fazer música com você Ei, isso aqui é moral aí Sou teu backing com o maior prazer do mundo Isso aqui é moral, maluco Bora Bora, essa aqui Tá rolando a semana maluca da FN o dia Tá rolando a semana maluca da FN o dia Xinga aí Quem sabe conta comigo Xinga aí Pode dizer o que quiser Vou mandar Vou lembrar Se você quer Implorar e chorar Dizendo que me ama Então não declamar Isso aqui pra mim agora é o fim Ao teu lado eu não sou feliz Em vez de me cortar aqui demais Pra você eu nunca nada neguei E você disse que lá não te dei Então eu vou te dar o tempo pra avisar O que aconteceu Você vai ver Não fui eu Quem errou Mas você diz que sim Eu mereço bem mais Quero amor Quero paz Nunca mais Quero viver assim O que aconteceu Você vai ver Não fui eu Quem errou Mas você diz que sim Eu mereço bem mais Quero amor Quero paz Nunca mais Quero viver assim Você de mim não merece mais nada Nada Você de mim não vai ter mais valor Sua motivação sempre trocada Nada Quando me vê se afaste por favor Você de mim não merece mais nada Nada Você de mim não merece mais nada Você de mim não vai ter mais valor Você de mim não vai ter mais valor Uma motivação sempre trocada Nada Quando me vê se afaste por favor Xinga aí Pode dizer o que quiser Vou gastar Vou lembrar Se você vier Implorar e chorar Dizendo que me ama Então não reclama Isso aqui comigo agora é o fim Ao teu lado não sou mais feliz Eu me deixo vontade demais Pra você eu nunca nada neguei E você disse que nada te dei Então eu vou te dar um tempo pra avisar O que aconteceu Aí vem, fui eu, nem derrou Mas você disse que sim Eu mereço bem mais Quero amor, quero paz, nunca mais Quero viver assim O que aconteceu, você vai ver Não fui eu quem errou Mas você disse que sim Eu mereço bem mais Quero amor, quero paz, nunca mais Quero viver assim Tchau aqui, ó Você de mim não merece mais nada Você de mim não vai ter mais valor Sua motivação sempre trocada Quando me vê se afaste, por favor Você de mim não merece mais nada Você de mim não vai ter mais valor Sua motivação sempre trocada Quando me vê se afaste, por favor Uou, 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 uou Olha, eu não devia estar aqui Você sabe que eu tenho um compromisso Eu tô legal pra minha namorada Se quer me complicar, para como eu sou Eu sempre te falo toda a verdade Existe outra pessoa em minha vida Mas você nem dá bola e me provoca Me deixa aqui num beco sem saída Aí então, quando eu te vejo bate forte o coração É jogo duro decidir se é sim ou não Do que foi acontecer isso comigo Aí então, se sou culpado que essa pesa não sei mais Tô com você e eu sei lá o que você faz Dentro e embora, mas não dá, eu não consigo Vai! Segura o coração, apoia o coração Você tá dividido entre o sonho e a razão E diz como é que faz, não dá voltar atrás E pra ver se é sim eu fico em trás Segura o coração, apoia o coração Você tá dividido entre o sonho e a razão E diz como é que faz, não dá voltar atrás Foi aí que eu resolvi fazer essa canção Pra ver se é sim eu fico em trás E vou estar aqui E vou estar aqui, você sabe que eu tenho compromisso Com a minha namorada Se quer me complicar, fará com isso Eu sempre te falei toda a verdade Você tá dividido entre o sonho e a razão Segura o coração, tô com você e eu sei lá o que você faz Você tá dividido entre o sonho e a razão Não dá voltar atrás Foi aí que eu resolvi fazer essa canção E pra ver se é sim eu fico em trás Essa daqui é uma das músicas mais bonitas que a gente já fez Com certeza, essas duas inclusive Tá rolando a Semana Maluca da FN o Dia Tá rolando a Semana Maluca da FN o Dia A galera, olha a galera, vem Tudo é motivo pra gente sentar e conversar Nosso jeito de fazer as pazes já não dá Tua paciência não é a memória quando a gente se conheceu Tô com você e eu Sou fã da sala, já tem travess que ele comentou Já não importa se faz ver ou faz a lua Toda noite é assim, mas o gado não tem fim Eu só quero o seu bem, nunca mais brigar Te fazer a pessoa mais feliz da vida E com mais ninguém me relacionar Pois você é meu ponto final Tá sacando o seu bem, nunca mais brigar Te fazer a pessoa mais feliz da vida E com mais ninguém me relacionar Pois você é meu ponto final Eu gosto de você e você gosta de mim Eu só quero o seu bem, nunca mais brigar Te fazer a pessoa mais feliz da vida E com mais ninguém me relacionar E com mais ninguém me relacionar Pois você é meu ponto final É, eu quero o seu bem, nunca mais brigar Se não é muito final Por que será que toda vez que eu te vejo Meu coração na dor começa a palpitar Eu sei que todo amor é fruto de um desejo Que de repente pode se manifestar Me sinto em casa, no teu balacadinho A paz invade de uma vez no coração É impossível dizer novo, teu carinho Eu sinto cada dia mais essa paixão Sentimento que me faz sentar em sua dimensão Por que será que toda vez que eu te vejo Meu corpo treme e falta a respiração Me dá vontade de roubar aquele beijo Que deixa nosso corpo em erupção Para os sinais que até hoje desconheço Uma mistura de prazer ter pulido Você tem tudo que eu preciso Que eu mereço Já me disseram que isso pode ser amor Sentimento que me faz andar contigo aonde for Vem, vem, vem Mostra que esse sonho pode ser real Tudo isso que eu sinto é natural O meu destino diz Que só vou ser feliz Se for ao lado seu bem Mostra que você é luz na escuridão Que você veio inaugurar meu coração O meu destino diz Que só vou ser feliz Se for ao lado seu Vem, 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 vem Por que será que toda vez que eu te vejo Meu corpo treme e falta a respiração Me dá vontade de roubar aquele beijo Que deixa nosso corpo em erupção Vários sinais que até hoje desconheço Uma mistura de prazer ter pulido Você tem tudo que eu preciso Que eu mereço Já me disseram que isso pode ser amor Sentimento que me faz andar contigo aonde for Vem, mostra que esse sonho pode ser real Tudo isso que eu sinto é natural O meu destino diz Que só vou ser feliz Se for ao lado seu bem E mostra que você é luz na escuridão Que você veio inaugurar meu coração O meu destino diz Que só vou ser feliz Se for ao lado seu Vem, 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 vem Semana maluca da FM o dia Semana maluca da FM o dia Acústico FM o dia Rolando com o Rodriguinho E Tiaguinho mandando muito bem Aí como o Beck É, é Arrebentando Passou? Passou, passou Você vê que eu estou deixando ele na roubada Eu paro de cantar e deixo ele cantando Deixa ele completar Estudou em casa Estudou em casa Vocês são parças de muitos e muitos tempos Muitos são amigazes Padrinhos de casamento Agora Vamos, vamos Só um minutinho Vamos fazer uma Eu vou fazer uma pergunta para os dois A mesma pergunta Tá O Tiaguinho faz uma pergunta para o Rodriguinho O seguinte Não, eu quero Pergunta não Eu quero que você diga o seguinte O principal A principal virtude do Rodrigo E o principal defeito E vice-versa Tá Mas tem que ser sincero Não pode esconder não Sincero Bota para a Rose Nós sabemos Nós sabemos que vocês compõem juntos Então vocês já também são amigos Há bastante tempo Então vocês sabem exatamente Essa é uma das virtudes dele Inclusive Você falou de sinceridade Rodrigo é muito sincero Rodrigo ele fala o que pensa Ele é um cara Outra coisa que ele é Ele é muito amigo Não só dos amigos Mas a gente percebe isso pela família dele A gente percebe isso pelos fãs dele É um cara muito fiel Às pessoas que ele gosta Às pessoas Ele acaba até às vezes se entregando Mais do que ele deve Né É um cara muito coração Coração gigantesco Se eu for ficar falando aqui das qualidades dele Eu vou ficar aqui até mais talentoso Pra caramba Um cara comprometido com o que faz É Enfim Como que é? A lenda A lenda Defeito Teimoso Muito teimoso Muito teimoso Cabeça dura Psicólogo Psicólogo Precisa É Inclusive O último do tema O último jantar do tema foi esse Inclusive Eu preciso de um psicólogo Precisa de alguém Pra ajudar esse menino A abrir essa mente Se tivesse uma faca aqui Ó Pra colocar coisinhas aqui dentro Ia ser incrível Mas tá tudo certo É um cara Sensacional Quem conhece de perto sabe o que eu tô falando Muito amigo Muito do bem É Temos inúmeras histórias Que podem comprovar isso Sim Eu Essa mudança Tipo assim Antigamente Só pra comentar aqui Antigamente o Rodriguinho Por exemplo Tava trepado no ouro Cheio de lúrgues Por que essa mudança? Meu medo da violência? Tá com medo do rio? Não? A idade vai chegando, né? A idade vai chegando E você vai parando de fazer algumas coisas, né? Quando você começa a ter que responder Algumas coisas pros seus filhos Aí você começa a repensar Uma vez o meu filho Olhou eu Eu num programa de TV Muito tempo atrás E eu dava uma rebolada E tal Ele Pai Por que que você tá rebolando, cara? Ih Eu então Aí É porque ele Mas você fala pra mim Que homem não rebola Eu não Mas Aí você começa a mudar Algumas coisas Então assim Realmente Antes eu Hoje quanto menos Pra mim Menos é mais Mas tem foto, né? Tem Google aí Tem foto A gente consegue ver de novo Exatamente Graças a Deus Tudo bem, mas eu acho que O tempo é o tempo Lógico, lógico A gente tem um grupo chamado Parei No WhatsApp Que várias fotos Voltam assim Em todo momento Muito legal É uma boa ideia Inclusive suas também Inclusive suas também Agora só que não pode fugir não Rodriguinho Uma virtude E um defeito do Tiaguinho O Tiago, cara É Eu posso falar A mesma coisa que ele falou De mim De amizade Eu posso falar dele Porque Eu e o Tiago Quando a gente se conheceu Eu cheguei num hotel Em Salvador Ele tava na recepção do hotel Sentado aqui sozinho E a gente entrou Aquele bafafá Em cima dos travessos E ele tava sozinho Sentado aqui assim Aí eu lembrei Pô, o senhor Tiago Tá Pô, o Rodrigo Aí começamos Conversando dez minutos Levei ele pro show comigo Levei ele pro show comigo E Dali a gente já Criou uma amizade Daquele dia O segundo encontro nosso A gente já escreveu uma música O terceiro encontro nosso A gente Escreveu mais umas dez músicas Chegou um dia da minha vida Que eu sempre falo isso Ele nunca fala Isso eu acho uma virtude dele incrível O Tiago Ele é um cara Que ele faz bem Pra muita gente E ele não fala isso Então assim Eu sempre falo isso Falei inclusive no DVD dele Eu passei umas dificuldades Uma vez de grana Tal Tiago me emprestou dinheiro Eu fico pensando na cabeça Do cara Que foi meu fã Você emprestar dinheiro Com um cara Que você foi fã A vida inteira Entendeu Então assim Cara, muito louco Ele nunca me falou sobre isso Ele nunca falou sobre isso Com ninguém E eu falo isso pro Brasil inteiro Então quem quiser pedir um dinheiro Seja amigo assim Como o Rodrigo Você pagou o dinheiro Paguei Paguei Não, e foi assim E assim cara Se isso é hoje Com a amizade que nós temos É diferente Mas na época não era Na época Eles conheciam há pouco tempo E assim, não foi eu falando Foi eu conversando Sobre algumas coisas E ele se pontificou ali Então assim Coração aberto demais E também é muito amigo O defeito dele Olha lá Vamos ver O que eu acho um defeito Porque eu sou diferente dele O que deixa a gente ser muito Ser muito Acho que se tá muito bem também Já falamos disso hoje Inclusive E Ah, ele é muito Ele é muito Ele é o bom moço Na parada, né Da dupla ele é o bonzinho Às vezes ele tá achando A mesma coisa que eu Mas ele não fala Aí eu fui Rá Teve uma vez Que a gente foi numa rádio Você é o polícia mau Você é o polícia mau Ele é o polícia bom Não, eu sou mais controlado Teve uma vez Que a gente foi na rádio Depois eu ligo pra ele E falo Então, eu também tô personista Mas não fala, negro Aí eu me estrepo Então a gente foi numa rádio São Paulo Vamos gravar umas vinhetas Vamos gravar a vinhetas Lembra de Vamos falar palavrão na vinhetas Agora a gente já é atitude Eu cheguei É, rádio É, tá Lembra disso Você lembra? Aí eu saí da sala E deixei ele Eu ouvi a vinhetas dele, cara Oi gente, aqui quem fala é o Tiaguinho Que é o Tiaguinho? Eu sou Um príncipe Você é um brincalhão, né E eu É, aqui pra vocês Véi Tô assim Tô assim Sempre que vocês dois compõem, né É, sempre tem uma história por trás, né Que vocês viveram Sempre entra alguma coisa por trás Ou pela frente também Pela frente também Também, também Geralmente quando a gente tá escrevendo a história vai pela frente Vai pela frente Vai pela frente Que a gente tá É, a gente tá atrás da história Entendi, entendi Agora é criatividade mesmo Como é que funciona? Ou, ou Aquela combinação É, por exemplo Palavras de amigo, né Por exemplo Era um toque de algum de vocês Como é que é? Sempre tem acontecido alguma coisa Ou comigo com ele É bom a gente não falar com quem Mas sempre tá acontecendo A última música que nós fizemos Que foi sucesso É, vamos que vamos Que Espelha essa parada, né Que a gente Eu mudei de casa ultimamente Comecei a juntar a galera Pra fazer pagode, pra fazer samba Pra fazer bagunça E essa música, ela fala disso Então a gente sempre pega alguma coisa Que tá acontecendo Sim, mas é legal você falar disso Porque tem várias músicas Que a gente A gente escreve alguns A gente fala Principalmente quando a gente As nossas primeiras músicas Começaram a tocar nas rádios Foram músicas com temas Bem polêmicos Não polêmicos Hoje em dia a gente canta Normalmente Livre pra voar A gente canta normalmente aqui E ninguém nem para Pra pensar mais na letra Mas quando saiu Fugidinha É, fugidinha Fui Palavras de amigo Fui Virei a mesa Virei a mesa E as pessoas ficavam As pessoas tem essa necessidade De achar que a música é real E aí fica Essa música Pra quem foi essa música aí, hein Essa música foi na época De não sei quem Às vezes nem foi, cara E nunca, assim A maioria das vezes Das músicas que a gente faz Quando a gente não consegue Se encontrar Que hoje em dia É muito mais assim Quando a gente se encontra A gente fica mais Fofocando do que fazendo música Que a gente tem pouco tempo Pra se ver Então a gente faz música Muito à distância Eu começo uma música E mando pra ele terminar Ou ele começa E manda pra terminar As nossas maiores obras Aproveitando isso Na hora da composição Não tem aquela letra Ou aquela frase Que fica mal feita pra caramba Um não zoa o outro Sacaneia Puta, que coisa ruim Você tinha que ter uma câmera Filmando a gente Compondo junto A gente acaba a música E já faz uma paródia Da própria música Exatamente Nós temos uma Que a gente não conseguiu Colocar a letra real nela Que ficou só palavrão É verdade Não vai cantar Ele sente a vontade Não existe a possibilidade Não existe a possibilidade Não existe Vamos lá então Paulinho Daqui a pouco A gente bate mais papo Vamos lá pras músicas Vamos de música Já cortou Vou cantar Vou cantar uma música Que mandaram um desafio Pra gente cantar Não é uma música nova Nem minha nem do Tiago Um desafio pra gente A gente tirou essa música De ontem pra hoje Tiago falou que sabe cantar Eu tô com a letrinha aqui Eu amo essa música Mas na rádio Ninguém vê a letra Abraço pro Bruno Coimbra Só no sapatinho Yes Vamos lá 24 horas de muita doiteira Semana maluca da FMD Bora Quando o tempo não te vejo Que saudade Quando lembro do teu beijo Que vontade que dá De fazer amor como da última vez eu Quero ter você Quero ter você comigo Do meu lado A distância A distância é um castigo Não dá pra explicar Não dá pra explicar Tão rápido pra mim Você virou uma lembrança Tão linda que ainda Me alcança me alcança Me alcança e me deixa No mesmo lugar No mesmo lugar Que será Tudo por você abandonar Quanto dia A gente vai se encontrar A gente vai se encontrar Quero ter você Quero ter você comigo Se a gente vai se encontrar Se a gente fosse do mesmo lugar Quero ter você Quero ter você Tudo por você abandonar Um dia A gente vai se encontrar Quem quer Se a gente fosse do mesmo lugar Quero ter você Tudo por você abandonar Um dia A gente vai se encontrar A gente vai se encontrar Ei! Semana maluco Cada FM é meu dia Acho que foi, né, nego? Depois de muito ensaio Muitas horas de ensaio Muitas horas de ensaio De ensaiando Show de bola Vou contar minha história Pra vocês agora A nossa E a de muita gente 100,5 Semana maluca Da FM o dia Sempre foi aquele cara Que na escola Todos iam dar minha cara Sempre fui um cara De poucos amigos Que quase ninguém Se importava comigo Se dentro dessa realidade Quase acreditei que era Minha verdade Queria saber o que eu tinha de errado Pra mim uma festa Eu era convidado E pra completar E pra completar minha paixão Volusão terá Se você ter que me aceitar Se você ter que me aceitar Meus pais me ensinaram Pra cabeça Que das lembranças E eu não tinha dinheiro Eu sempre sonhava o tempo inteiro E quando crescesse é mais interessante Eu pensava quando isso era distante Queria o quê? Que das lembranças Eu era convidado Eu era convidado Eu era convidado Jogadão de futebol Achava a pena Só assim que iam me aceitar Mas Deus escutou O talento me enviou O resto era comigo E sei que ele gostou E hoje aquela garota Quer se aproximar Mas minha fila andou E ela perdeu o lugar Mas o mundo dá voltas E nas voltas Que o mundo dá Você teve que me aceitar Sei que não sou perfeito Mas meu jeito Eu não vou mudar Você teve que me aceitar Enquanto o problema É financeiro A solução terá Você teve que me aceitar Meus pais me ensinaram Pra cabeça E que das lembranças Mas o mundo dá voltas E nas voltas Que o mundo dá Você teve que me aceitar Sei que não sou perfeito Mas meu jeito Eu não vou mudar Você teve que me aceitar Enquanto o problema É financeiro A solução terá Você teve que me aceitar Meus pais me ensinaram Com a cabeça e guita Sempre anda Sempre anda Hoje eu sei que você me respeita Mas a pena te mente Mas me aceita Quem não quer sou eu Sou muito feliz Com o que Deus me deu A vila andou O bonde passando Contudo te atropelou Quando me viu sorriu Não quis no passado Agora demorou Partiu Ganhou Brasil O mundo dá volta Clareou pra nós Mas o lugar é só Potência para a nossa voz O bagulho é louco Doido As portas se abriram Sonhos se libertaram E novas vozes surgiram O mundo dá volta As portugues não param MFB É do dia Vai Vai Que música Que música A semana maluca Da FM O dia Tá f*** Daquete Que doideira De longe eu ficava te olhando Mas você me notou Foi um amigo nosso Que percebeu E te comunicou Desde que chega mais perto Pra te abordar Vendo o que dá Sei que o amor é um jogo De sorte ou a salão Mas o meu coração Tá pedindo Pra eu não me privar E quando olhou pra mim Você sorriu E eu também Ainda bem Ainda bem Tudo bem Queimamos todas as barreiras Mas De medo da incerteza Você Me beijou Foi tão bonito Coisa do destino Nesse infinito O céu até mudou de cor Você é meu primeiro amor Meu primeiro amor Um simples toque Como eu tive sorte Encontrar você Pra ser a minha diretriz Só quero te fazer feliz Só quero te fazer feliz Empregador no Quebramos todas as barreiras E um medo da incerteza Você Mesmo Meu Nesse infinito O céu até mudou de novo Você é meu primeiro amor Meu primeiro amor Um simples toque Como eu tive sorte Encorro a você Pra ser a minha direita Só quero te fazer feliz Bem feliz Foi tão bonito Coisa do destino Nesse infinito O céu até mudou de novo Você é meu primeiro amor Meu primeiro amor Meu primeiro amor Um simples toque Como eu tive sorte Encontrar você Pra ser a minha direita Só quero te fazer feliz Só quero te fazer feliz Só quero te fazer feliz A semana é doida Muito bem Vamos aplaudir galera Lindo, lindo, lindo A semana maluca da FM O Dia Rodriguinho e Tiaguinho Na vida mais artística também Então pra mim Foi fundamental Fazer parte de um grupo Onde as pessoas tinham muito mais experiência Que eu Hoje eu estou aqui do lado do Rodrigo Mas eu quero ressaltar isso também Que o Rodrigo também me ajudou muito Nesse momento Você ter amigos por perto Que fazem o que você faz E há muito mais tempo que você Com muito mais experiência Isso é incrível Então pra mim O que mais me ajudou foi isso Fora a amizade O companheirismo Que nas viagens E na vida Aprendi muita coisa dentro do Exalta Cresci cantando Cresci mesmo Porque eu entrei no grupo Tinha 19 anos Fiquei 9 anos no grupo Então eu cresci cantando Ao lado de um cara Que eu sou muito fã Que eu admiro muito Que é o Péricles Então pra mim isso foi incrível E qual que é a outra pergunta? O pior de estar em grupo O pior Não sei se o pior de estar no grupo Mas eu acho que o melhor De estar sozinho É que Lógico que Um grupo Não deixa de ser uma empresa E aí Tem algumas decisões Que as vezes Você não concorda com alguma coisa Ou alguém não concorda com você E aí quando você está sozinho Eu não sei se isso é mais fácil Ou se é mais difícil Até pra dividir o din-din É melhor sozinho As dívidas também As dívidas também Então eu não sei Não sei te dizer Se isso é bom Ou se é ruim Decidir sozinho E ganhar sozinho Ou perder sozinho Exatamente E errar sozinho Você quando tomou essa decisão De sair do Exalto Você já era parceiro Do Rodrigo Você ligou pra ele Pô e aí cara O que que tu acha Você já fez isso Que quebrou esse papo Claro Claro O Rodrigo é um dos meus melhores amigos Ele sabe tudo da minha vida Eu nunca tomo uma decisão Sem perguntar pra ele Ele está de prova Aqui pra dizer isso E lógico que eu fui pedir conselho pra ele Não conselho As coisas foram acontecendo naturalmente A gente sempre conversou sobre isso O curso já estava meio que natural É do fato de um dia Lá na frente Sei lá Tomar as rédeas da minha carreira E assumir um palco sozinho Eu tinha uma dúvida Se eu teria um dia Capacidade pra isso Se eu teria maturidade pra isso E ele sempre falava pra mim Isso vai acontecer naturalmente Um dia Um dia você vai Ir pra esse rumo Que é o rumo definitivo da carreira Né Que eu fiz parte do grupo Foi incrível participar do grupo Mas eu sabia que um dia Eu ia querer escolher meu próprio repertório Eu ia tomar conta da minha carreira Fazer o show do jeito que eu quero Não que eu não tinha essa liberdade Dentro das altas Eu tinha Mas sozinho Óbvio que você tem muito mais Então a gente sempre conversou sobre isso O Rodrigo sempre me instruiu De uma maneira Bem pé no chão Na nossa relação inclusive Eu sou o voador Ele é o mais Tranquilão nesse sentido Até porque ele já viveu muito mais que eu E me ajudou bastante também Mas isso Isso também foi conversado com a galera Do grupo das altas Isso foi muito transparente sempre Principalmente com o Perkins E com o Pim A gente tem uma amizade muito grande Isso dentro do Exalta Sempre foi muito tranquilo Essa convivência é muito difícil em grupo Porque Você vê os grupos se dissolvendo Um a um Acaba É muito complicado Rola muito a vaidade Por exemplo Você está num grupo Aí você começa a parecer muito Aí o outro Igual que eu com o Paulinha A gente sai na porrada toda hora Porque eu sou muito mais famoso Sou muito mais bonito E ele não se conforme Entendeu? É melhor ficar quieto Senão vai Qualquer hora vai romper É porque ele é maior que você Nem sempre o maior É que leva vantagem não Entra na porrada Eu acho que depende do grupo Depende da convivência Depende da maturidade Acho que é natural De um se destacar mais que o outro Isso é desde o início do grupo Em qualquer grupo Logicamente que o vocalista Quem canta Quem leva a mensagem Vai se destacar mais Mas cada um Acho que o grupo Cada um tem sua função Eu falei muito Acho que o Rodrigo Tem que falar mais que eu Que ele viveu mais em grupo Que eu É E por falar nisso Rodrigo E você Vantagem e desvantagem De estar no grupo E sozinho Eu tenho Eu tenho medo de falar disso hoje Porque Recente né Minha saída é recente Então ainda tem Ainda tem Toda separação tem mágoa Tem Ainda tem machucados Ainda tem Mas ele coitou assim A ferida Você acha que ainda está aberta? Não, não Não, nunca teve ferida Nunca teve ferida Mas assim Vou responder a pergunta Viver em grupo é ótimo Quando o grupo sabe A posição de cada um Dentro do grupo Não adianta você Querer Fazer o que a Adrianinha faz E nem ela fazer o que você faz Exatamente Você tem a sua função Ela tem a dela Entendeu? Eu citei a Adrianinha Porque foi o melhor Boa, bom exemplo Eu tenho minha função Eu sou um cara Que eu não precisava Ter voltado pro meu Pro grupo Não precisava Eu não cantei Nenhuma música dos travessos Aqui ainda Todo mundo cantando Eu tinha Eu tenho uma carreira no grupo Eu tinha uma carreira solo O voltar pro grupo meu Foi celebrar Os 20 anos De travessos Porque foi um grupo Que eu saí Lá atrás Por causa de uma briga Com o empresário Não foi com os meninos Então Eu achei que eu tinha Esse débito com eles Porque não foi por causa deles Então eu achei que eu tinha Eu quis voltar pra celebrar Uma história toda Mas é o que você falou Vaidade é uma coisa que Que irrita dentro de um grupo Eu sou um cara que eu não tenho vaidade Eu sou centralizador Eu sou Eu sou um cara que se eu chegar Eu tenho Eu só entro numa coisa Se eu for cuidar daquela coisa Se eu não for Eu sou assim Eu sou É um Não sei se é um defeito Sei lá Mas vem dando certo com a minha vida Então eu continuo assim E eu Quando eu voltei Foi isso que aconteceu Vai ser assim Assim assado Beleza Beleza Passou Aí aquela coisa que você sai com a menininha Pra você pegar ela Você fala Vai casar Fala tudo né No dia que você pegou Negão Acabou Não tem mais isso E foi isso né Me falaram um monte de coisa no início Depois não aguentaram isso E aí a gente vê Que o que a gente pensou De amizade Que a gente pensou De vida De tudo que a gente conviveu junto Não valeu a pena né Então assim É o que eu disse Pra mim hoje Se eu falar disso aqui Eu vou falar um monte de defeito Faz essa pergunta aqui um ano Eu vou estar mais tranquilo Pra responder Mas eu gosto muito mais De estar sozinho Rodriguinho Mas você nunca esteve sozinho Exatamente A vida é perfeita Solo sim Sozinho nunca Solo sim Sozinho nunca A vida é perfeita Rodriguinho Ela vale muito a pena Vamos de música Bora A gente se encontrava pra ficar Sem muita coisa Pra se preocupar E a gente tem Não vê a hora da noite chegar Maluco pra viver Em seu olhar E a gente tem Não vê aí Vem aí pra ninguém Que passava e olhava o amor entre eu e você E lembra daquela canção que tocava no rádio na hora da gente se amar Eu juro que você marcou-lo, em brevemente não rolou Só por eu e você, foi quase tudo a ver, é tão difícil de entender Se um dia a gente se encontrar, como pra não se parar? Que passava e olhava o coração, o amor é mesmo assim Com isso aí não tem fim Eu juro que você marcou-lo, em brevemente não rolou Só por eu e você, foi quase tudo a ver, é tão difícil de entender Se um dia a gente se encontrar, como pra não se parar? Que passava e olhava o coração, o amor é mesmo assim Eu penso bem e não tem fim A gente se encontrava pra ficar Sem muita coisa pra se preocupar e a gente nem aí Vem aí pra ninguém que passava e olhava o amor entre eu e você Lembra daquela canção que tocava no rádio na hora da gente se amar Se um dia a gente se encontrar, como pra não se parar? Que passava e olhava o coração, o amor é mesmo assim Se um dia a gente se encontrar, como pra não se parar? Que passava e olhava o coração, o amor é mesmo assim Começo bem e não tem fim Eu juro que você marcou-lo, em brevemente não rolou Só por eu e você, foi quase tudo a ver, é tão difícil de entender Se um dia a gente se encontrar, como pra não se parar? Que passava e olhava o coração, o amor é mesmo assim Eu penso bem e não tem fim Eu juro que você marcou-lo, em brevemente não rolou Eu juro que você marcou-lo, em brevemente não rolou Essa é uma das mais bonitas Sim, é uma das mais bonitas Não esquece o livro Nunca é de ninguém É uma das mais bonitas que a gente já fez Uma das primeiras que a gente fez Estamos inspiradíssimas Quando eu te conheci Minha vida mudou pra melhor Eu voltei a sorrir Há um tempo atrás eu tava na pior Não sei o que eu fiz Pra merecer tanto carinho assim Se hoje estou feliz E não dá pra disfarçar Ninguém olha vai perceber Que eu sou seu demais Ninguém te amo tanto Sinto o que? Me ama também Nós nascemos um pro outro E não dá pra resistir Quando tocamos um ao outro Amor igual eu nunca vi Eu fico como se Tivesse só você Para pensar É uma loucura A gente esquece não Tem hora e nem lugar Até eu te conhecer Minha vida mudou pra melhor Não vou ter a sorrir Não sei o que eu fiz Merecer tanto carinho assim Se hoje estou feliz Merecer tanto carinho assim E não dá pra disfarçar E quem olhar vai perceber E quem olhar vai perceber Eu nunca vi 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 A música não para, sabe? Essa é nova Eu já te falei, não sou mais como antigamente Tenta me enxergar de quando eu te encontrei pra frente Não quero mais a fama pelos erros do passado Amor não faz eu ter saudades desse outro lado Tendo de perder, eu tô a desconfiança chata Se um liso é normal, mas tem que ser na dose exata Me sufora, é tensa e não existe amor que aguente No coração, gritando o pulso bom e é o deite Tentando em vida que a grandeza ouve Quem sofre sou eu, quem torce sou eu todo dia Pra você tudo doido Quem sofre sou eu, mas vamos rir juntos e tudo depois Quem sente sou eu, quem sofre sou eu por nós dois Tendo medo de perder, eu tô a desconfiança chata Tendo medo de perder, eu tô a desconfiança chata Se um liso é normal, mas tem que ser na dose exata Me sufora, é tensa e não existe amor que aguente No coração, gritando o pulso bom e é o deite Quem sofre sou eu, quem sofre sou eu Tentando em vida que a grandeza ouve Quem sente sou eu, quem torce sou eu todo dia Pra você fugir doido Quem sofre sou eu, quem sofre sou eu Mas vamos rir juntos e tudo depois Quem sofre sou eu, quem torce sou eu por nós dois Quem sofre sou eu, quem sofre sou eu Tentando em vida que a grandeza ouve Quem sofre sou eu, quem torce sou eu todo dia Pra você fugir doido Quem sofre sou eu, quem sofre sou eu Mas vamos rir juntos e tudo depois Quem sofre sou eu, quem torce sou eu Tentando em vida que a grandeza ouve A grandeza ouve Maravilhoso, sensacional Rodriguinho e Tiaguinho no Acústico FM o Dia É legal de ver essa parceria juntos Amizade que mistura Profissionalismo Que os dois cantam a música do outro Conhece tudo da música do outro Compõe juntos, é muito legal Nosso trabalho se confunde, né? Exatamente, bem lembrado É porque o Rodrigo, hoje a gente sempre escreveu junto Várias músicas da minha carreira De sucesso são músicas nossas Mas hoje em dia o Rodrigo produz meu disco Hoje em dia não, já é o quarto disco Acabei de lançar um disco chamado Vamos Que Vamos Que é o meu quinto da carreira solo É o quarto que o Rodrigo produz Tem um ainda que não lançou, né? Para os baixinhos Tem, tem um dos baixinhos, das crianças Com uma ideia do Rodrigo Show de bola, belíssima ideia Até porque Já está pronto, já Tiaguinho que fala, cantando Quer dizer, o Tiaguinho tem essa figura carismática demais Que foi uma excelente ideia Excelente ideia Porque o Tiaguinho tem essa figura que encanta as crianças também Ficou muito legal, cara Ficou bem bacana Aguardem, crianças Agora vamos fazer uma brincadeira aqui Aguardem, crianças Chegou a brincadeira Agora é brincadeira aqui Semana maluca é a seguinte Se é a semana maluca, a gente tem que corresponder Sim A semana maluca Então é o seguinte Vocês vão fazer uma propaganda Hum Um do outro Hum Como se fossem vender um produto Hum Olha a ideia, hein? A ideia é como se fosse Como se a gente estivesse num estúdio De produção comercial Sim E vocês fossem fazer uma propaganda Um do outro Ok Então Mas tem que ficar bom Porque o preço é alto E vocês tem que passar a verdade Na parada do produto Tá aqui nós dois como produtores Eu e Mauro Leão E nós vamos dirigir vocês Pra fazer uma parada Quem vai querer? Quem vai querer? Começa Qualquer um Pode ir? Então vamos lá Vou oferecer pra vocês um produto Diferenciado no mercado Um produto que tem várias facetas Ele pode ser alegre Pode ser emburrado Pode ser um cara que canta Um cara que produz Ele dirige Ele tem várias cores Ele pode ser preto, amarelo Pode... É... Ele pode dançar Anda de patins Ele toca violão Toca tudo aí E é um cara sensacional É um produto Que você não vê por aí Porque é um produto em extinção Um produto sincero Um produto de verdade Ele é o deimosinho da estrela Você não vai se arrepender Quando você estiver na sua casa Você não vai se arrepender desse produto É um produto que hoje em dia Ele é o emburradinho da estrela Se tem uma coisa que esse produto não é É falso Adquira Ah, fui bem pra cá Ah, fui bem Quem vai querer? Quem vai querer? Quem vai querer? Fui dando Bonequinho Rodriguinho Ele fala sincero É... E agora, Rodrigo? Agora eu vou ferir, né? Vai lá Aperta, aperta nele Ele canta Ah, vou usar esse apertar Pronto Vou usar esse Já me deu a ideia Tá, parceria Ai, vamos lá então Pera aí Pô, não sei fazer essas coisas, amor Vamos lá Vamos lá, vamos tentar Vamos tentar Ah, é que eu nasci pra isso Bom, estamos aqui agora Pra apresentar esse novo produto Que veio diretamente da África África do Sul Ele é o... África do Sul não África do Sul não África, África, África Vamos lá, África Senegal Senegal Já começou mentindo pro produto Já não tem credibilidade na venda Ele é... Tá me atrapalhando Ele é o boneco do samba Você pode ter vários artistas dentro da sua casa Principalmente Você aperta no braço dele E ele vai fazer vários sons Ele imita, por exemplo, o Tiaguinho Vamos que vamos que vamos Vamos que hoje é dia de cup Tipos, passa E outra Não, não, não Aí quando você cansou Cansou do Tiaguinho Ele imita... Ele tem três botões Ele tem três botões Esse foi o primeiro botão Esse foi o primeiro botão Aí quando você aperta Outro botão Ele imita O belo E quando você cansa Não só imita os boné Os sambistas Como ele imita alguns sertanejos também Aliás, um só Que ele vai imitar aqui agora Lucas Louco Mumujão Cheguei à conclusão Já faz tempo que a gente fica Agora... Se você quiser É só você ligar pro telefone Pra sempre namorar Você vê que o sertanejo dá uma encafifada Porque ele é o do samba Nós acabamos de lançar Duas ideias fantásticas aí É o brilho É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Gente, o boneco quebrou Ele tá imitando sozinho Sem apertar Ele vai imitando Vamos fazer Olha só você Aí, aí Depois... Tem que dar uma porrada aí, Rodrigo Quebrou, quebrou, é Caramba, meu Escangalhou a porra Já escangalhou, cara Vamos fazer o contrário agora Vamos fazer o seguinte, Thiaguinho Esse produto agora Pra ninguém comprar Esse produto não tá com nada Vamos fazer o contrário Meu Deus Vambora É complicado isso aí, né Vocês querem acabar com a amizade de tantos anos Não, não queremos não É sacanagem Temos uma amizade tão bonita, né Nós até já inventamos É o teimosinho da estrela E o bonequinho do samba E o boneco Boneco Tá fechado, então Então vamos pra música, então Bora, gente, bora Um abraço Vou mandar um abraço pra todos que eu imitei Um abraço pra todos vocês Sou fã de vocês Você está curtindo a semana maluca da FM O Dia Tô com vontade De visitar você Tô com saudade De abraçar você Tô com vontade De cuidar de você Tô com saudade Tô com saudade De tudo em você Saudade do risco Do brilho no lar Do jeito que eu lanço De você falar Saudade do assunto Da gente brilhar Do toque Do beijo Do teu paladar Nosso último encontro Foi demais Cena de novela Só nós dois na tela Hoje eu acordei querendo mais Não sei explicar Mas você me traz paz Nosso último encontro Foi demais Cena de novela Só nós dois na tela Hoje eu acordei querendo mais E não sei explicar Mas você me traz paz Tô com vontade De tudo em você Saudade do risco Do brilho no olhar Do jeito que eu lanço De você falar Saudade do assunto Da gente brilhar Do toque Do beijo Do teu paladar Nosso último encontro Foi demais Cena de novela Só nós dois na tela Hoje eu acordei querendo mais Não sei explicar Mas você me traz paz Nosso último encontro Foi demais Cena de novela Só nós dois na tela Hoje eu acordei querendo mais Não sei explicar Mas você me traz Saudade do risco Saudade do brilho no olhar Saudade do toque Do beijo do assunto Saudade de tudo Nós o último encontro Foi demais Cena de novela Só nós dois na tela Hoje eu acordei querendo mais Que você me traz paz Mas você me traz paz Nosso último encontro Foi demais Cena de novela Só nós dois na tela Hoje eu acordei querendo mais Não sei explicar Mas você me traz paz Mas você me traz paz Mas você me traz paz Tá pro último encontro Foi demais Mas você me traz paz E não sei explicar Eu tô com vontade De visitar você Tô com saudade De tudo em você Você tá ligado Você tá ligado na semana maluca Da FM o dia Vamos lá no início agora Semana maluca Da FM o dia Vem! Eu consigo viver desse jeito Tendo que acinta os defeitos E ainda por cima acinta Roda um grande Começa com essa piada Começa com essa piada Resolve logo essa parada Ainda não estou querendo Eu quero usar Você Nada da vida Para valer Se não quiser A gente nunca mais se vê Quero só pra mim Se divide comigo Se não quiser Eu vou embora Tudo bem Se tiver loucura Esperar de você Uma resposta agora Não bebo loucura Esponder Que me dera você Assumir-se de mim A nossa relação Não vou esperar Não tenho todo esse tempo não Se bater loucura Esperar de você Uma resposta agora Não bebo loucura Esconder Toda a nossa história Que me dera você Assumir-se de mim A nossa relação Não vou esperar Não tenho tudo Esse tempo não Nesse jeito, tendo que aceitar seus defeitos E ainda por cima aceitar outro alguém Parar com essa conversa afiada Resolve logo essa parada Ainda não estou querendo ninguém Eu quero você, eu quero você Na minha vida pra valer Se não quiser a gente nunca mais se ver Quero só pra mim, pra mim Sem dividir comigo Se não quiser eu vou embora Tudo bem Sempre é loucura esperar de você Uma resposta agora Mas pior loucura esconder Que me deram você Assumir isso de vez a nossa relação Não vou esperar Não tenho todo esse tempo não Sempre é loucura esperar de você Uma resposta agora Mas pior loucura esconder Toda a nossa história Que me deram você Assumir isso de vez a nossa relação Não vou esperar Não tenho todo esse tempo não Tempo não Que me deram você Que impressione Semana Malu Mais um desafio pra uma Boca da F&M dia Desafio aceito Eu sei que você gosta dessa música Essa música representa muito pra mim Eu disse aqui no início do programa Que eu tinha vontade de chegar perto do Rodrigo Dias Porque eu sempre fui muito fã mesmo Sempre admirei, sempre respeitei E hoje a gente tem essa amizade E sempre que a gente se encontra nos palcos Eu faço questão de cantar algumas coisas antigas Que é pra eu perceber que eu realizei o meu sonho É muito bom estar do seu lado Muito bom saber que você é meu amigo Muito bom saber que eu sou amigo de alguém tão talentoso como você Ei, moleque! Eu sou meio ogro Eu não consigo retribuir tudo isso que ele fala Eu retribuo com a nossa amizade, você sabe disso Amém? Vem! Hoje eu me encontro na solidão Dos seus mistérios Louco pra te ver Tocar sua mão Falando sério Quero compensar Seu valor E dor do meu sofrer Pra te conquistar Eu faço qualquer coisa Tá certo que caí Não dá pra viver Não dá pra viver Não dá pra viver E longe de você não dá Não dá pra viver E longe de você não dá Não dá E longe de você não dá Tá certo que caí no barranho, que fui um tolo, tolo porque sinto você, quanto desejo Sonho em te beijar, em te abraçar, nós dois fazendo amor Não dá pra entender porque eu te amo demais, te adoro demais E longe de você não dá, não, não dá pra viver E longe de você não dá, não dá pra viver E longe de você não dá, não dá pra viver não dá E longe de você não dá, não dá pra viver E longe de você não dá E longe de você não dá É o meu dia Vocês não acham que ele tinha que gravar de novo essa música, gente? Cara, essa música é sensacional Essa música é sensacional Uma letra linda Eu tinha a idade dessa garotinha Mas era moleque travesso ainda Eu tinha a idade dessa garota Era moleque travesso ainda? Era Faz tempo, hoje o Fernandinho fica cavucando Ele vai lá na cova do... Foi o Fernandinho que deu essa ideia? Foi Obrigado, Fernandinho Quando ele vai no meu show, quando ele vai fazer participação especial Ele sobe no palco, ele canta uma Que a gente já tá cantando Aí eu falo, pedi o paparapabrão Aí ele fala, lá vem Eu falo, hora de cavucar Cavuca, vai lá na música que eu nem lembro Mas é sempre bom É ótimo Tem várias lindas, né? Galera, infelizmente, tá acabando Acabando o Acústico FM Dia Muito bom receber vocês dois aqui Na Semana Maluca Esse foi um encontro realmente sensacional Lembrando que amanhã aqui no Espaço FM Dia Tem Dilcinho recebendo o Mica É, e agora vocês podem deixar redes sociais de vocês aí Agenda, fica à vontade aí E depois aquela saideira pra gente Por favor Primeiro os mais experientes Bom, cara Pra mim é incrível estar aqui Incrível, incrível, incrível mesmo Ainda mais que o Tiago Meu amigo, meu parceiro Meu... Pô, dá pra falar Tô assim, muito bom estar aqui Obrigado pelo carinho de todos Fala, cara, solta Não dá Ó a terapia agora, vai Ó a terapia, vai Eu não fiz ainda Eu não fui Você não me deu o telefone do psicólogo Agora você vai ter que falar Você não deu o telefone Ele fica nervoso Eu não sei Eu não sei falar Eu sou ogro Ele fica... Eu fico nervoso Sai daí, rapaz Bonequinho deu defeito? Deu Deu defeito o bonequinho Ó, faz um... Um dói É muita loucura rolando por aqui Semana Maluca da FM O Dia Quer que você adivinha, a moça que me vai cantar Vou cantar o nosso clássico Bora! Vamos que vamos que vamos Vamos cada dia de curtir com o bata Tem um dia certo da semana que ela não embata Vamos que vamos que vamos Vamos que a pechuca já tá na medida Tô ficando louco pra esse clima ainda é tardezinha Se tem batucada Tô desafiada Chama que eu já vou Fala que eu já tô Até acabar Cama que eu já tô Senhora Eu vou ficar aqui Traz mais uma aí Eu sou inimigo do fim Palma da mão Não tem jeito, eu sou assim Junto o gelo e o pagodinho Não dá outra é só risada Já mandaram te dizer o quê? Junto o gelo e o pagodinho Uma mulher rapaziada Uma mulher rapaziada Junto o gelo e o pagodinho Não dá outra é só risada Já mandaram te dizer Só tratando do você Nossa vibe você não vai Quero ver Quero ver No lelele No lelele No lelele No lelele No lelele No lelele Tô ficando louco Já mandaram te dizer Já mandaram te dizer Já mandaram te dizer Nossa vibe você não vai esquecer Não tem jeito, eu sou assim Sou assim Vamos lá, rapaziada Rapaziada Junto o gelo e o pagodinho No tiaguinho No lelele 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 Só tratando do você Nossa vibe você não vai Bora, bora, bora Dulelele 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 Aí sim, hein Semana maluca da FM O Dia Aqui no Rio do Mal Todas as peripeças do senhor Fernando É de prazer a gente tocar a música que não tá ensaiada Deixa eu aproveitar rapidinho pra agradecer Agradecer mais uma vez o Rodrigo Que essa música faz parte desse novo DVD E é um DVD que eu tô muito feliz Tem, além de Vamos Que Vamos Cancun também Uma das mais pedidas aqui da FM O Dia E é um DVD muito especial pra mim É um DVD que quando eu tive a ideia Eu levei essa ideia pro Rodrigo A gente junto Formatou Essa Canto, canto Aqui Formatou esse DVD É um DVD que deu muito certo A galera do pagode tá amando A galera do segmento todo Tá muito feliz com esse DVD E isso É, claro Devo ao Rodrigo também Que me ajudou Falando a galera do pagode tá amando Esse arranjo é do Aquinho Arranjo é do Aquinho Agradecer Mandar um abraço pro Tuca Pra Adrianinha Pro Fernandinho Pra todo mundo aqui Pra Gigi que tá aí também Pra todo mundo da FM O Dia Que sempre aposta no nosso trabalho Obrigado Cadê Gigi? Acompanhando vocês, ó Acompanhando Vamos embora Vamos lá Toca ela aí aqui E se daqui pra frente 100,5 Semana Marroca 10 O Dia A gente promete Se não brigar Sendo diferente Pegar o tempo livre Viajar Nenhum de nós pode atender o celular Se alguém ligar A gente finge que não vê Vou espalhar pro mundo Que eu vou casar E todo mundo vai saber Quem é você É só pedir pra qualquer um Eterrizar Fotografando esse momento De lazer Já reservei um lugar Sem frente ao mar Dei uma grana Na pertença É comum Mas não é hora De parar Pra reclamar Oh Porque a passagem Tá comprada Pra Tampo Quem sabe Se insinuar Que vai negar Não vou deixar você falar E vou correndo Pra beijar a sua boca Eu quero ficar A noite inteira Coladinho com você Fazendo amor Vou te servir café Na cama E dobrar o cobertor Pode acreditar Daqui pra frente A felicidade Não tem hora Pra acabar E se daqui pra frente A gente promete Se não brigar E sendo diferente Viajar Nenhum dos novos Já atenderam o celular Pode ligar A gente finge que não vê Vamos embora pro mundo Que eu vou casar E todo mundo vai saber Que é você Essa linda Com cabelo E de risa Fotografando Esse momento De você Já reservei Um lugar Assim frente ao mar Juntei uma grana Me apertei Isso é comum Mas não é hora De parar Pra reclamar Bora O que a passagem Tá comprada Toma da mão Vocês Pode se arrumar Alô Tchê Alô Pílio SP Alô Pézinho Um, dois, três E já E se insinuar E vai negar Não vou deixar você falar E vou correndo Pra beijar Na sua boca Eu quero brincar A noite inteira Coladinho Com você Mas eu não vou Quando o sol brilhar Vou te servir café Na cama E dobrar O cobertor Pode acreditar Daqui pra frente A felicidade Não tem hora Pra acabar Mão pro álbum Bora E se daqui pra frente A gente prometeu Se não me ganha Rádio FM o dia A número um A semana mais louca Do rádio roda aqui Semana maluca Mais uma A FM o dia Olha gente Tá demais Acho que essa daqui Dessa que a gente já fez É essa que vai cantar mesmo? É essa que vai cantar mesmo Dessa que a gente já fez Acho que é a galera Que canta mais alto Não sei, é essa que vai cantar mesmo É essa É essa É essa que a galera Canta mais alto Eu acho Então vamos Vamos essa Aqui tá difícil Saber qual canta mais alto Não, mas essa aí Ah, ele falou uma parada Quero pra ele falar do microfone Ele não falou A semana maluca Daí é meu dia Passei a vida inteira Procurando alguém Como você nunca imaginé Que um dia você ia me prender Você tão linda assim Não passava essa imagem para mim Achei que nossa história Nunca pudesse chegar ao fim Mas levou A dor Para mim O meu Deus Mas levou O meu Deus Mas levou Chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Terminou E o culpado não fui eu Me liguei de corpo inteiro E mesmo assim você me escutei O que aconteceu comigo Eu não ter tanto Pra mais ninguém Eu sei que o dia Você vai chegar Pedindo pra voltar Sinto muito é tarde Fatalmente terá outra em seu lugar Me liguei de corpo inteiro Que junto a alguém É essa que a gente ia cantar junto Nesse disco Verdade É a gente fez palavras de amigos Que junto a alguém Que junto a alguém Pedindo pra voltar Sinto muito é tarde Fatalmente terá outra em seu lugar Mas levou Mas levou Mas levou É hora de dizer adeus Vacilou Terminou Mas levou Mas levou Basilou Terminou Terminou E o culpado não fui eu Me liguei de corpo inteiro E mesmo assim você me escutei Mas levou Que junto a alguém Valeu, negrão Prazer imenso estar com você Tamo junto sempre É nóis Ei, moleque Valeu, é feio meu dia Sempre muito é tarde Fatalmente terá outra em seu lugar Me liguei de corpo inteiro E mesmo assim você de outro alguém O que aconteceu comigo Eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar Me liguei de uma boca Sinto muito é tarde Fatalmente terá oito em seu lugar É feio meu dia F.U.N.I.T.A. F.U.N.I.T.A 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 Valeu galera Os aplausos pros músicos Sensacional Muito obrigado As fãs que vieram Voltamos pro estúdio da FM O Dia Valeu galera FM O Dia Acústico